Com vocês, VJ Moisés Santiago, Moisés Santiago Ouvindo os estimadores e o Carabal chega a partir de agora pra comandar Comandando O furioso Carabal Carabal e o baile Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai Carabal! Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais No peito do fogo o amor presença Chegamos a partir de agora Clube dos estimadores Nas mãos do meu ovo Obrigado, Jitinho Inventor! E um choro Queira abraço, meu irmão! Tamo junto! Reino de sucesso pra você, meu irmão! Por isso eu lhe peço que venha de prensa Me aperte, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão frio e é triste a noite Aqui eu não posso sem você Ah, Jitinho Moisés Carabal! E eu fico pensando nas coisas passadas Os poucos caminhos que tive que andar Na triste saudade que fere e mata Naquele abraço que eu não pude dar Já passando com o carinho? Já vim do Ripapã, Berengueiro? Ele e a sua esposa, Dona Claudina, já aqui comigo, obrigado! Meu amigo Amisteu, homem da pédula do Veiro Peso, aqui comigo! E nos traveseiro Aqui Seu Deus me gostou Ainda assim E aí? E na capiceira Depois do sucesso de ontem A festa do meu aniversário lá no Miruda! A gente chega hoje pra matar a resaga aqui no Clube dos Estimadores É verdade! Eu rolo na cama Sem saber se você vai voltar Carabal! Por isso eu lhe peço que venha depressa Me aperte, me abrace e não vá me deixar Lá fora é tão frio e é triste a noite Aqui eu não posso sem você ficar E eu fico pensando nas coisas passadas Dos longos caminhos que tive que andar Na triste saudade que fere e mata Naquele abraço que eu não pude dar Já não dá mais pra ficar Do jeito que a gente está Você pra lá, eu pra cá E só me procura na hora Carabal! E o baio? Será que você não tem No peito um coração Você me chama de bem Vem com o pecado, Cavaniaga, aí comigo! Deixa na mão Vem meu amor Ao lado esquerdo Eu já estou cheio Cheio de tanto esperar Vem meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de amor pra te dar Vem meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de tanto esperar Vem meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de amor pra te dar Nada melhor do que curtir o bairro do Carabal. Aqui você dança. Carabal. Amigo Neto Vigueiredo já aqui comigo. Já não dá mais pra ficar. Ouvi da polícia, Zitana. Do jeito que a gente está. É gastronácio. Você pra lá. Carabal. Carabal. E só me procura na hora H. É o cachorrão. Será que você não. O fácil. Ao lado direito. Do jeito, o coração. Você me chama de bem. Me usa a bolsa aí. Família Leal, gerente de sonho. Obrigado, meu amigo Milho. Quebra. Luciane também. Eu já estou. O Érico, o Paulo e o Baú. Cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. Cheio de amor pra te dar. Vem, meu amor, vem pra cá. Solta o mundo. Cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Ah, Tietchan Moisés. Eita, chuva mesmo. Carabal, carabal. A chuva que cai, me lembra de você. Já faz tanto tempo e eu não consigo te esquecer. Os pincos da chuva me levam ao passado. Eita, papai. Momentos felizes marcaram nós dois. Eu não sei por que tudo teve fim. Será que quando a chuva cai, ela lembra de mim? Eu não sei por que tudo teve fim. Será que será que quando a chuva cai, ela lembra de mim? Agradecendo a toda a diretoria aí do Clube dos Estimadores, hein? Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês, tá legal? Mistérios da vida, certo ou é dado? Eita, tio Vera. Quem poderá me dizer qual que foi o meu pecado? Aqui. Jurei a mim mesmo que ia te esquecer. Mas é só a chuva cair, penso logo em você. Eu não sei por que tudo teve fim. Será que quando a chuva cai, ela lembra de mim? Eu não sei por que tudo teve fim. Será que quando a chuva cai, ela lembra de mim? Eu não sei por que tudo teve fim. Veja a minha história. Tive um amor bandido. O bandido. Amor bandido. É verdade. Amor bandido. E o peçado afiado. Se foi pra não mais voltar. Me deixou tão sozinho. Quem teve ideia? Tão sozinho que amor bandido Na minha vida tudo mudou Não tenho mais carinho Sem carinho do amor bandido Não tive sorte no amor Não foi a primeira que me deixou Mas se um dia ela morre Já te digo Seu amor bandido Vou procurar e encontrar O amor verdadeiro Amor de verdade E não interesseiro E goste de mim E não do meu dinheiro Eu te digo Seja real Meu amigo Petrinho Celebridade Aqui comigo Eu quero sentir seu corpo em mim Aqui Eu não posso resistir Sousa Mais um instante Eu tenho uma vida pra viver Quero estar só com você Amado amante Amado amante Beijei os seus lábios e sempre Por todo esse tempo Eita que você Você ilumina os olhos Estrela de luz que me acendeu O categorizado e experiente DJ Moisés Santiago Clube dos Estimadores Clube dos Estimadores Clube dos Estimadores Só começando e a galera chegando junto Eu quero sentir seu corpo em mim Eu não posso resistir Eu não posso resistir Já toma um Mas um instante Eu tenho uma vida pra viver Quero estar só com você Amado amante Beijei os seus lábios e senti Por todo esse tempo Que perdi Coração cumprido Solidão Meu amigo velha agora Eu quero viver os sonhos teus Você é tudo que adoro Que adoro Você ilumina o sol Égua Estrela de luz que me acendeu Você ilumina os olhos teus Estrela de luz que me acendeu Carabal aqui pra você Ah, Didi Moisés Canal Real Mix CDs Nada melhor do que curtir o baile do Carabal Aqui você dança Aqui você dança Aquela rua traz lembranças E o passado ali Ainda está encravado em seu solo molhado Que não secou DJ Moisés Santiago Existe uma saudade imensa Que ainda presente se faz Me lembro muito bem ainda Daqueles momentos que não voltam mais Rua, oh rua Rua da recordação Rua, oh rua O passado se fez presente em meu coração O passado se fez presente em meu coração Quando passo na esquina E vejo aquela multidão Me lembro ainda a criancinha Que ali brincava com meu irmão Mas o tempo foi passando E de lá eu já saí Mas tenho saudade e vontade De voltar pra onde eu nasci Rua, oh rua Rua da recordação Rua, oh rua Rua, oh rua O passado se fez presente em meu coração O passado se fez presente em meu coração Furioso Carabal E a gente começa tocando O baile bem gostoso pra galera Silva 2 Eu pensei Que a luz Daí de estrelas Saudade Brilha mais Que um teu olhar Até o francês que já pegou Um abraço Nem o sol Aima mais que tua boca Carabal Quando eu estou a te beijar E você ama, hein? Te amo Te amo tanto Só vou deixar de te amar Quando eu morrer Te amo Isso eu garanto Só vou deixar de te amar Quando eu morrer Carabal Carabal Direto dos campos Marajoaras Para ser inserido Na cultura Paraíse É o Carabal Nesse jeito Vamos lá Eu pensei Que a luz Daí de estrelas Brilha mais Que o teu olhar Nem o sol Queima mais Que tua boca Quando eu estou a te beijar Te amo Saudade Saudade Te amo Tanto Só vou deixar de te amar Quando eu morrer Te amo Isso eu garanto Só vou deixar de te amar Quando eu morrer Carabal Carabal E o baile Carabal Queres tu saber Por quem manda Tu e quem foi Pensas tu Quem foi Hoje ela tá descansada No seu mais novo rato É verdade É isso a boca Mando só para saber Que além das mãos Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vinha de mim As músicas que do passado Foram sucesso E hoje Pura recordação Queres tu e quem foi Queres tu saber Que além das mãos Que além das mãos Minha de mim Minha de mim Minha de mim Carabal DJ Moisés Santiago Quero saber de uma vez Se adianta, meu Deus, esperar Alguém que um dia se foi me fazendo chorar Saudade Ai, que saudade Já me cansei de sofrer Por alguém que eu preciso encontrar Agora só quero saber, por favor, onde está Diga se foi bom eu ficar sem ninguém Sem amar Diga se valeu a pena eu me guardo Diga, eu só quero DJ Sani Ele dá valor O bruxo da na área Alô, Sali Vamos dar ataque sonoro, papai Isso é o Carabal O categorizado e experiente DJ Moisés Santiago Quero saber de uma vez Se adianta, meu Deus, esperar Alguém que um dia se foi me fazendo chorar Diga, 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 diga Já me cansei de sofrer Por alguém que eu preciso encontrar Agora só quero saber, por favor, onde está Agora só quero saber, por favor, onde está Diga se foi bom Um belezinho Sem ninguém Sem amar Agora Diga se valeu a pena eu me guardar Diga, eu só quero saber se esse amor Vai voltar Diga, 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 diga Carabal E o baile Barbearia Bebê do corte Aquele beijinho ardente que você me deu Me deixou tão cheio de ilusão Dizendo que o seu amor era só meu Bebou fogo Bebou fogo Bebou fogo no meu coração Dizendo que o seu amor era só meu Bebou fogo Bebou fogo no meu coração Você veio acender uma chama que estava quase apagada Bem-vindo o DJ Neto aí com a gente Alô Neto Me deixando louco E da sua boca eu só quero ouvir Lindas palavras quando a gente amar Aquele beijo que te dei Aquele beijinho ardente que você me deu Me deixou tão cheio de ilusão Me deixou tão cheio de ilusão Dizendo que o seu amor era só meu Bebou fogo Bebou fogo Bebou fogo no meu coração DJ Moisés Santiago é o queridão da família Caraval Souza É um bairro pra você Você certa vez me falou Eu não olhei minha mão Que eu podia amar Mas temer o meu coração Olhando em seus olhos Cigana eu me apaixonei Você foi embora Mas todo esse tempo eu lhe procurei E aí Cigana Cigana você voltou Pra ler de novo A minha mão Cigana tendo você Tenho de volta Meu coração Furioso Carapau Agora a vida pra mim Com você tem valor A solidão vai ter fim Eu não vou mais sofrer de amor Oi? Cigana você voltou Pra ler de novo A minha mão Cigana tendo você Tenho de volta DJ Moisés Santiago Tiago É pronto Tá só começando o desestimador E a galera chega junto Vamos lá Que bonitos olhos tem Nesse teu lindo rostinho Nesse teu lindo rostinho Que bonitos olhos tem Eles querem me olhar Mas porém você não deixa Meu amor Você não deixa Teus olhinhos Me olhar Minha índice Minha carinhosa Beijar teus Lábios queria Beijar teus Lábios queria Minha índice Atenção bandão Lábios queria Me dizer Minha linda Rosa Com teus olhos me falava Que me amava eternamente Que me amava eternamente Com teus olhos me anunciava Meu amor me enganava Quando eu estava ausente Quando eu estava ausente Meu amor me enganava Minha índia Minha carinhosa Beijar teus lábios queria Beijar teus lábios queria Minha índia 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 É o Carabao pela primeira vez! Clube dos Estimados! Siga no Instagram, arroba rianmixcts. Ai, que saudade! As músicas... Os seus ouvidos... Quero dizer... Saudade, saudade. Que na minha vida só você queria... Eu quero ter... Construirei... Para nós dois... Um mundo inteirinho... De muita paz... Para o nosso amor... Coracuia! Ouça... Essa melodia que está tocando... Então veja... Veja... Quantos namorados... E papai é dona Claudine! Oi! Este... É o primeiro pai... Da nossa vida... Estou te amando... Amor querido... Apaixonada... Apaixonada... Me estou... Você também está... A noite inteira... Amor... Vamos dançar... Você nasceu pra mim... Eu pra você nasci... Bendita hora... Amor... Que eu te conheci... As músicas... Músicas que no passado... Foram sucesso... E hoje pura recordação... E a gente faz... Um baile bem gostoso... Pra galera... SG! Ouça... Esta melodia... Que está tocando... Aqui... Veja... Veja... Quantos namorados... Estão dançando... Este... É o primeiro baile... Da nossa vida... Estou te amando... Amor querido... Como é que é... Apaixonada... Estou... Você também está... A noite inteira... Amor... Amor... Seja aqui comigo... E a galera da César... Obrigado meu irmão... Você nasceu... Pra mim... Aqui... Eu pra você nasci... Bendita hora... Amor... Saudade... Alô Chima 2... O cara volta na área... Meu irmão... Ah... DJ Moisés... É isso... Abri a janela... E o sol nasceu... Abri a janela... Alô P.K. Alô P.K. Alô P.K. Um novo sentido... P.K. do Cavaniac... Hoje com a gente... Obrigado irmão... De iluminar... Um novo sorriso... Susceteu... Um novo sorriso... Susceteu... Com seu jeito simples... De me conquistar... De me conquistar... Se você... Ainda me ama... Ainda me ama... Tem momentos... Tão felizes... Pra nós dois... Pra depois... Quantas vezes... Você me chama... Você me chama... E um sorriso... Esperando... Pra depois... Pra nós dois... Tão felizes... Tão felizes... H poorly adivinha... E o sol nasceu, na minha janela o sol nasceu Um novo sentido de iluminar, de iluminar Um novo sorriso sucedeu É meu amigo Richard, ajuda aí com a gente, obrigado meu irmão Um sorriso sucedeu Ele veio hoje recordar com a gente Simples de me conquistar Aqui do desestimador Se você ainda me ama, ainda me ama Tem momentos tão felizes Pra nós dois, pra depois Quantas vezes você me chama, você me chama E um sorriso esperando Pra depois, pra nós dois Carabal Carabal E o baile Saudade E a gente vai fazendo nesse jeito Vamos lá DJ Moisés 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 Santiago Tchau, tchau amor Eu vou embora É verdade Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus Te beijar pela última vez Os lábios seus Carabal Por favor, não chore Se não quer me ver Chora também Pois é muito triste Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Chora também Vamos lá E já não Vivo mais Sem ter você E amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Bye bye Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Eita, agora em chão Vem pro salão, moleque Tchau amor Meu amor Não vá Outro Entregar Só agradecer o carinho De cada pessoa Já aqui hoje Com a gente Clube dos Estimadores O Carabal Já começou Já dando O botão inicial E você na externa Chega Chega de um bar E dá rola Por favor Não Se não Quer me ver Chora também Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Como eu Que já não Vivo mais Sem ter você E amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Carabal Carabal Tchau amor Meu amor Não vá Outro Saudade Chega o baile Estimador Muito amor Eu tenho pra dar É só você Que eu quero amar Mas por favor Não diga que não Desejo ganhar O seu coração Carabal Eu te amo Eu te amo Eu adoro você Porque te amo Eu te amo Não consigo te esquecer Porque eu te amo, eu te amo, eu adoro você Porque eu te amo, eu te amo, não consigo te exercer Carapal Olha cachorro O Márcio Muito amor eu tenho pra dar, é só você que eu quero amar Mas por favor não diga que não, desejo ganhar o seu coração Porque eu te amo, eu te amo, eu adoro você Porque eu te amo, eu te amo, não consigo te esquecer Porque eu te amo, eu te amo, eu adoro você Porque eu te amo, eu te amo, não consigo te esquecer Muito amor eu tenho pra dar, é só você que eu quero amar Mas por favor não diga que não, desejo ganhar o seu coração Porque eu te amo, eu te amo, eu adoro você Porque eu te amo, eu te amo, não consigo te esquecer Porque eu te amo, eu te amo, eu te amo E aí E tanto quis pra mim E você E você foi a minha última esperança O meu sonho de cria Alô Cunha Fantasias finas Amigo Cunha, primeira dama aí com a gente A mamãe dos Cuinhas, olha E agora Sigo triste o meu Petrão Sem amor e sem carinho Com vontade de voltar Você foi A coisa mais antiga Além de amor amiga Que só me fez pensar Nas coisas mais lindas Você foi A flor do meu jardim E tanto quis pra mim Você foi A minha última esperança O meu sonho de criança Fantasias que marcaram E agora Sigo triste o meu caminho Sem amor e sem carinho Com vontade de voltar Direto da ilha do Marajó Para todo o Brasil O animal mais furioso do Pará Chegou Carabao Carabao O novo tempo já começou Segura o caqueado Valendo Eu cumpri Eu cumpri E vamos E a dona Claudina já não sabe Aqui O que é que o portado me tá aqui? Sim, o patininho Mercedes Eu quero que eu te peguei Sim, o patininho te peguei Eu quero que eu te peguei Sim, o patininho F7PS Eu quero que eu te peguei Se o patininho se lhe calma a mão Eu quero que eu te peguei Rúbidos e estimador Madame Aletide, eu me envertei Não fica por ser Madame Aletide, eu me envertei Não fica por ser Somos da guiada Vai Se agradecer a nossa produção aí Toda a nossa equipe de parabéns mais uma vez Se agradecer a gente tá fechado junto com a gente Obrigado, viu? A cada um de vocês aí O que faz acontecer aqui o nosso Carabao 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 Tupacáquia Tupacáquia Tchau, tchau Sousa 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 Muita gente chegando hoje Pra curtir o domingão do Carabao E a galera pode chegar que tá só começando a parada Muita gente chegando hoje Só tu é que ador, só tu é que ador Carabao, Carabao, o furioso do Marajó Só tu é que ador, tu é que ador Oi! Só tu é que ador, só tu é que ador Carabao, carabao 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 Já comprei minha buchudinha Esse dia eu vou tomar um Mãe meu, mãe meu, mãe meu 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 DJ Tomás, o Jair na área comigo Mãe meu, mãe meu O homem do amor já já vai detonar O Pag do Carabá Oi Só do caqueado, só do caqueado Oi, oi, oi Direto da ilha do Marajó Carabau O Furioso do Marajó Uma aparelhagem com garra Força e determinação Feito pra você Carabau Carabau E o baile Carabau vai fazendo o baile domingão hoje Pra você chegar juntinho E curtir com a gente Tem que dar sua conversão na Pará Eu fiz de tudo para não te derrubar Ah, Didi Moisés Eu fiz de tudo para não me saudar Mas a vitória foi de outro qualquer Teu ideal foi me abandonar E você Tão só Sem o teu carinho A lembrar sozinho Ai Todo o nosso amor São só São só Tão só Pela noite escura Cheio de amargura Cheio de amargura A chorar Carabau Minha dor As músicas que no passado fizeram sucesso Hoje você curte a música E o baile bem gostoso vai rolando Que desestimador Nada melhor do que curtir o baile do Carabau Aqui você dança Meus dias felizes Chegaram ao fim Perdi para sempre O amor que sonhei Quisera fugir Desta amarga lembrança Quisera esquecer Que um dia eu te amei Ai Tão só Sem o teu carinho A lembrar sozinho Todo o nosso amor Tão só Pela noite escura Cheio de amargura Ao lado esquerdo A chorar Carabau Carabau Minha dor DJ Moisés Estamos aqui hoje Clube dos estimadores Passa e do baile pra galera Ai que saudade Ai que saudade Já estou cansado de esperar Aqui Amor Amor Compreensão Carinho Saudade Quero alguém que tenha o coração Que seja como o meu Sozinho Amigo Na hora de dormir Já estou cansado de chorar De tanto caminhar Sozinho Quero alguém que queira o meu amor Prometo me entregar Todinho Alguém a quem eu ame Que não me deixe triste Amigo Marcio Dei comigo Que é muito amor Para Marcio Aqui com a gente Que me dê muita força E me ofereça o colo Na hora de dormir As músicas que no passado Foram um sucesso E hoje pura recordação E o Carabau faz o baile Begochoso Pra galera Os estimadores Vem de bom O categorizado e experiente DJ Moisés Tenho medo De não suportar Olhar mais uma vez O seu retrato Eu não precisaria Me importar Com o quadro Na parede Do meu quarto Saudade Ao longe Uma vitrola Vai cantando Os versos De um poema De amor Que se acabou Faço o que posso Pra esquecer Que um dia Eu também já fui usado Pelos seus caprichos De mulher Que sempre teve alguém Apaixonado Eu não passei de nada Pra você Igual a todos que você mentia O quadro da parede Eu vou tirar Pra não mais sofrer Eu não passei de nada Pra você Igual a tantos que você mentia O quadro da parede Eu vou tirar Pra não mais sofrer Eu não passei de nada Pra você Igual a todos que você mentia O quadro da parede Eu vou tirar Pra não mais sofrer Chega o palco do carnaval Cúpidos estimadores Pra você Onde está você Que já me esqueceu E eu não consigo Tirar você Do pensamento Abraça os estimadores Aí com a gente Obrigado, Vila Antiga Aí o Moisés O Xará Presidente Viu também Sem tempo E o Siqueira Obrigado Vida Eu já não aguento Saio por aí Pra lhe procurar E pelos bailes Da vida Eu já não te vejo Baile da saudade Danço com gente estranha A solidão me apanha Turmas que eu tente esquecer É você que eu desejo Quero que no fim O casal sem fãs e do carnaval Apareça e chame pra dança Ao lado direito E num longo abraço Vamos esquecer Vamos dar um show Pra todo mundo ver Você vai dizer Depois de um longo beijo É você que eu desejo Ah, te dizer Saio por aí Saio por aí Pra lhe procurar E pelos bailes da vida Eu já não lhe vejo Danço com gente estranha A solidão me apanha Por mais que eu tente esquecer É você que eu desejo Quero que no fim da festa Quero que no fim da festa Você apareça e chame pra dança E num longo abraço Vamos esquecer Vamos dar um show Pra todo mundo ver Você vai dizer Você vai dizer Depois de um longo beijo Você que eu desejo Canal Rian Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará Saudade Eu quero me queimar no sol do teu verão Caraba Eu quero o que você quiser me dar Te ver morrendo de paixão Sentir você querendo e me dizendo não Oi Mentindo pra aumentar Minha música Só o pulque aqueado agora Quero ver, vai Me dá tua boca Na hora mais louca Eu quero sentir o sabor Do teu corpo molhado no meu Põe do teu jeito Me caça, me acha, me abraça Relaxa que eu sou todo teu Me diz o que você quiser dizer Não deixa nada te prender Me fala das loucuras que você sonhou Me diz que igual a mim Ninguém te amou Me dá tua boca Na hora mais louca Eu quero sentir o sabor Do teu corpo molhado no meu Me põe do teu jeito Se encosta em meu peito Me caça, me acha, me abraça Relaxa que eu sou todo teu Me diz o que você quiser Não deixa nada te prender Me fala das loucuras que você sonhou E diz que igual a mim E o Carabao faz o baile bem gostoso Pra galera Carabao e o baile No alto da serra eu fiz uma casinha Onde eu vou levar você Lá tem uma rede branca na varanda Onde eu vou amar você Só que eu mando Quero te pegar no colo, menininho Meu amor vai te aquecer Quero te pegar no colo, menininho Meu amor vai te aquecer Como é que é? Quero te beijar na sombra da mangueira E depois adormecer Acordar ouvindo o som dos passarinhos Só cantando pra você Quero te pegar no colo, menininho Meu amor vai te aquecer Quero te pegar no colo, menininho Meu amor vai te aquecer Lá tem um riacho e a água é cristalina Onde eu vou banhar você Se você quiser a gente vai agora E pra sempre se entender Quero te pegar no colo, menininho Meu amor vai te aquecer Lá tem um riacho e a água é cristalina E o caneta é igual a gente Obrigado Pegar no colo, menininho Meu amor vai te aquecer Quero te beijar na sombra da mangueira E depois adormecer Acordar ouvindo o som dos passarinhos Só cantando pra você Quero te pegar no colo, menininho Meu amor vai te aquecer Meu amor vai te aquecer Quero te pegar no colo, menininho Meu amor vai te aquecer Esse amor Que mexe com meu coração Parece não tem jeito não Você vive dia e noite Nos meus sonhos São só São só Mas você Parece que não quer saber Sabendo que me faz sofrer Sempre vai com meus amigos Na matinê Fico em casa Fico em casa, amigo Eu vim com o Orlando daqui comigo Se eu Vou me dar as quentinhas Já na Fico em casa Fico em casa Fico em casa Fico em casa Mas domingo Mas domingo vai com o Hoje Na matinê Clube dos Estivadores Fico em casa Fu verbal Fico em casa Formado Fico em casa Fico em casa Fico em casa Mints Que北inho Chega Fico em casa Na máquina Ah, Didi Moisés Fico em casamento Lendo de ciúme A imaginar Se no Iturinho Alguém vai te ver Arigatou No sofá da sala Eu sempre ainda Tento ver a TV Mas eu só penso Família Leal, direto de Sony Aí, o Miro, o Quebra Vejam só Luciene, o Érico, o Paulo Você me diz E o Baú Obrigado, meu irmão Me diz que gosta só de mim Mas domingo vai DJ Moisés Santiago Um vai com o outro Na matineira Yeah, yeah, yeah Saudade E hoje Resolvi Cuida melhor de mim Oi? Pois você Não sabe o que é Carabal, o Furioso do Marajó Desechei Ter um lindo amanhecer Acordei Numa solidão qualquer Preciso de amor Você não dá Preciso de calor Você não está Me diga como posso ser Atenção, Tatiana Davi Alguém tá te pedindo em casamento aqui Você foi o melhor que sonhei E só de ilusão eu encontrei Se você já não quer o meu amor Lesiva Será que o meu beijo Nosso amigo Márcio E o nada representam pra você E aí? Será que o calor dos meus beijos E o saco também Atenção, Tiana O que mais eu lhe quero é aqui Pra me abraçar Qual é a sua Na rua Não dá Qual é a sua Na lua Não dá As músicas que no passado fizeram sucesso Hoje você curte aqui Preciso de amor Você não dá Preciso de calor Você não está E aí? Me diga como posso ser feliz Hoje Na vida Você foi o melhor E eu sonhei E só desilusão Eu encontrei Se você já não quer o meu amor Decida Será que o meu carinho Meu benzinho Nada representam pra você Será que o calor dos meus beijos Já não mata a sua sede Preciso de você Mas eu lhe quero é aqui pra me abraçar Qual é a sua Na rua Não dá Qual é a sua Furioso Carabao Não quero o seu dinheiro Não quero o seu ouro Só desejo amor sincero Só quero você Aqui O seu beijo quente Quero só pra mim Vamos ser dois amantes Vamos juntos dizer O que que é? Isso é o que é É o amor Tristeza e sal Ao lado esquerdo Não vai existir Pra viver este amor tão louco Tem que ser você Me beijo e me aperte Quero o teu calor E serei todo seu É o amor Que sonhei Isso é o que é O que que é, hein? É o amor Faz ela trabalhar agora Só do que que é É o amor Obrigado, viu, meu irmão Pelo apoio ontem Cara, que eu tenho certeza É sangue bom Sente da gente Ele tá aqui hoje No carnaval Valeu, Escobar Um abraço pra você, garoto O mina do jipe Salte tá aqui comigo Carabal E o povo vai chegando E a gente vai dentro Clube dos estimadores Oi Já já chega o Tom Depois chega o Silvinho E a gente vai ver tudo Toca um carabal aí Tristeza e saudade Não vai existir Não vai existir Pra viver este amor tão louco Tem que ser você Isso é o que é É o amor Quando a noite cai No seu quarto a luz acende E você se surpreende Com o corpo de mulher Com o corpo de mulher E o marido da Romino Nesta hora você Vê que já não é menina O espelho se fascina No espelho se fascina E começa a pensar Quem será ele? Quem será o homem Que vai me amar primeiro? Vai ser o nome desse corpo De querendo por inteiro Mas o que você não sabe É que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo Você nem calcula o quanto Quem será? Meu amigo Márcio tá aqui comigo! Quem será? Quem será que vai te ver? E aí? Eu te amo, te quero, te adoro E vou lhe opender Eu te amo, te quero, te adoro E vou lhe opender Carabal Carabal E o baile E o Carabal desse ritmo bem gostoso Fazendo o baile pra galera Avisando que próximo a sexta-feira Vamos deixar Lá em Mãe do Rio Carabal pela primeira vez E Mãe do Rio Sexta-feira Sábado é a vez De Paragominas Recebeu o Carabal da URMG Quem será o homem Domingo Clube A ABB Lá em Mãe do Rio Vai ser dono desse Vai ter o Carabal de Valdir E segunda-feira na Viação Pra gente matar essa É verdade É que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo Você nem calcula o quanto Quem será Quem será Quem será Quem será Que vai dizer Aqui Eu te amo Te quero, te adoro E vou lhe opender Eu te amo Clube dos Estivadores E o Carabal faz o baile pra galera É Francisco Lins Eu conheci na Espanha Na Copa do Mundo Uma espanhola Que não esqueço um segundo Aí na troca de olhares Olhei pra ela e sorri Ela me olhou e sorri E disse que também ia torcer pro Brasil Brasil Em meio a tantas pessoas no estádio lotado Eu fui ficando por ela tão apaixonado Aí saiu o gol do Brasil Enquanto o Zico fez um gol do Brasil Pra nossa seleção Ela também goleou o meu coração E quando o jogo acabou O nosso sonho morreu Chorando ela me beijou e desapareceu E aí, Carabalho E embora Chorando Choracô Tão distante aquele amor Fui deixando Oi? Minha tristeza é tamanha Eu sofro como ninguém Aí o Jenga Um dia volto à Espanha Pra rever meu bem Carabal Carabal E o baile Em meio a tantas pessoas no estádio lotado Eu fui ficando por ela tão apaixonado Ao lado esquerdo E enquanto o Zico fez um remédio Pra nossa seleção Ela também goleou o meu coração Apenso o negócio dele E quando o jogo acabou O nosso sonho morreu Chorando ela me beijou e desapareceu Ah, vai o chorão E embora Chorando Chorando Tão distante aquele amor Fui deixando Minha tristeza é tamanha Eu sofro como ninguém Um dia volto à Espanha Pra rever meu bem Um dia volto à Espanha Pra rever meu bem Dá-lhe carabal Dá-lhe carabal Dá-lhe carabal Dá-lhe carabal Dá-lhe carabal Eita que onda Eu ontem Eu ontem fui Encontra com meu bem Eu ontem fui rever O meu amor O meu amor O meu amor O tempo passou E ela E ela mais linda ficou Bem-vindo Neto Vigueiredo já batendo foto com seus fãs aí Que são belas Pra ser meu amor Vai-vindo Neto Vigueiredo já batendo Eu ontem fui Encontra com meu bem Tá certo, né? Eu ontem fui rever Pra ser o meu amor O meu amor O tempo passou E ela mais linda ficou Bem-vindo Neto Vigueiredo já batendo Tão doce e tão bela E o Johnny do Manchu Pra ser meu amor Vai-vindo Neto Vigueiredo já batendo Não sei porquê Ela com o outro foi casar De novo Eu sou o homem Que ela sempre quis amar Eu sou seu amado Amar-se amigo E os finais de semana Ela fica comigo Ela casou Porque é dito Atenção, Márcio Não chega o Doutor aqui Rapidinho, meu filho Por favor Carro, casa e dinheiro Ao lado direito Ela quer bem Não casou comigo Porque eu nada tenho Ela casou porque de tudo ele tem Carro, casa e dinheiro Carro, casa e dinheiro É verdade Primeiro dia sem você Fiquei muito bem Acreditei Tudo errado sem você Tudo errado sem você E se você me ama Eu sei Vai me entender Eu preciso De você A vida é mesmo assim É raro e aprender Agora eu não sei Não posso viver Sem você E se você E se você me ama É raro, casa e dinheiro É raro, casa e dinheiro É raro e aprender Agora eu já sei Aqui nos ensinam Aqui nos ensinam É raro, casa e dinheiro 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 Toma checa, tese Toma checa, tese Agora tá no componho Passa a recessão Caralho Enquantando saque Só tu craqueia Toma checa, tese Toma checa, tese Albert Toma checa, tese 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 Só tu graqueado, graqueado Uma coisa te digo, uma coisa te digo Uma coisa te digo, uma coisa te digo Ficaré na vida inteira, porra, na vida inteira Te esperar, oh, meu amor, oh, meu amor Oh, meu amor, oh, meu amor Quem sou o Caidão? Cigão, Juliano E o peçado? Sacam no meio É verdade Como é que é? Tengo mi juramento, tengo mi juramento Tengo mi juramento, tengo mi juramento Que a ti, solamente a ti Y solamente a ti daré mi corazón Oh, meu amor, oh, meu amor Oh, meu amor, oh, meu amor Só tu graqueado Só tu graqueado Só tu graqueado Ficaré na vida inteira, porra, na vida inteira Que a ti esperar Oh, meu amor, oh, meu amor Oh, meu amor, oh, meu amor Segura o caqueado Oh, meu amor, oh, meu amor Segura E o peçado? Cigão Fred, o foco E o peço? Ficaré noHHHH Sou o peçado, gorejo rótulo Bate pra mim O peçado? Pode pra mim Até tape Buddha E o peçado? Aqui Então b teachado Música Para a gente o fim de jogo, Flamengo e Fluminense, 2 a 0 para o Mengão E nesse momento o Remo abre, 1 a 0 Música Música E o Cássio da Elétrica, o homem que tá fechado com a gente Outra e só saiu o doutor que é a última, é verdade Muito doido Música E aí? Música E a dona Claudina com a gente Estimadores, a gente vai dar tudo agora E o povo vai chegando Música 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 DJ Tom Máximo Moisés Santiago E Silvinho Os DJs que fazem o show pra você No Carabao No Carabao Música 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 DJ Moisés Santiago é o queridão da família Caraval A nossa vida é um inferno Se toda noite eu parei de beber Pra ficar com você Pra ficar com você Parei de fumar Pra ficar com você Pra ficar com você E o brailão, e o brailão, e o brailão Não ligue meu bem para o que essa gente diz A gente vive tão feliz Eu amo você E o nosso caso é um caso especial Briga de casal é coisa tão normal Eu amo você Ande suas das blusas que vêm E seus lábios beijer Enfim me entreguei E agora? Agora sou louco por ti É pronto! Nas nuvens fiquei Seus lábios beijei Enfim me entreguei E agora? Agora sou louco por ti Chegamos em Chivadores, é sim! Vou maga e bota a bola Vai ver meu amor Aqui Além do horizonte ecoa Meu grito de dor Vou maga e bota a bola Vai ver meu amor Além do horizonte ecoa Meu grito de dor O homem não resiste Uma linda mulher Lobo estou louco por ti Arde, dói, maltrata essa minha paixão E o coração O meu coração Não suporta um amor assim O meu coração Não suporta um amor assim Gira, 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 não perdeu E o presidinho Moisés Os vestibadores Vem, 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 balança Vem, vem, balança Vem, sacudir e agitar Tantando, vem, parar Balança o corpinho Vai pra frente e vai pra trás Eu vou te levar Tantando sem parar O ritmo é quente A noite é curtição Tem papudinho, vagabundo e ladrão Tem muita gente chegando E vem De todo lugar O nosso pega Agora vamos Esfrega, balança Vai Esfrega, balança E vem e vai Eu vou te levar Pra frente e pra trás É bom demais Tantando sem parar Moreninha Oh, dourinha Eu vou te levar No embalo desse som Alô, melhor que é Alô, garçom Não deixe o copo secar Dale, 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 caramba Eu só quero amar Me dá um beijo Toma Quero te encontrar E não te vejo E a Priscila que tá comigo Te amo e te quero Ao lado esquerdo Amor com seus mistérios Sabe porquê, sabe porquê, sabe porquê Porque te amo Vem Vem que eu te quero Vem O meu amor é você Tá de caramba, eu quero ver Ninguém no mundo vai te amar Como eu te amei Quero brilhos dos seus olhos Junto aos meus Eu só quero amar Junto eu quero estar Nas noites de lua Sentindo o calor do seu corpo Quero me afogar de prazer Contigo Contigo Eu sei que minutos me deixou tão só Não sei porquê E aí bebê Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz alguma coisa Que te ofendeu Entendor eu te prometo Eu te prometo que ia acontecer Vamos virar a situação Entre você e eu Esta é a onda do Tchaca-tchaca-na-butchaca Na época Edmilson da área E a Lorena, hein, galera? Porque de repente você Me disse uma vez De repente você E muitos me deixou tão só Não sei Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Como é que é? Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz alguma coisa Que te ofendeu Me perdoe Eu te prometo Que ia acontecer Vamos virar A situação E você Carabal Carabal O Furioso do Marajó A maior tecnologia sonora do planeta Eu sei Sonhei que a gente tava numa ilha Se amando numa praia vazia Depois Depois E você andava na beira do mar Mar Meu bem Meu bem Quando eu acordei Eu olhei Pra uma vaca Ao lado esquerdo Você não estava para me amar Me amar Meu bem Meu bem Sonhei que a gente tava numa ilha Seguindo no mar Seu Se amava na beira do mar Do mar Meu bem Meu bem E quando eu acordei Foi madrinha Olhei pro lado A cama Tô vazia Você não estava para me amar Me amar Vou Vou te procurar Vou Quero te Para esse sonho Meu bem Realizar O melhor que tá Vindo Vou 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 te procurar Vou Quero te Encontrar Para esse sonho Meu bem Realizar Quando eu acordei Eu não consigo controlar O sentimento que vejo Eu não consigo explicar Fala pra mim Fale tudo agora Fale-se Minha manzita Fale Não puxa de mim Agora pense um pouco E pare de mentir Pare de tentar Me esquecer Não adianta Fungir Fungir Aí saudade de vocês Fale tudo agora Fale-se Minha manzita Fale Não puxa de mim Agora pense E o PK De mentir Dá-se um arcante Escavaniac Aqui no lado esquerdo Mas fale Tudo agora Fale-se Minha manzita Fale Não puxa de mim Agora pense um pouco E pare de mentir Pare de tentar Me esquecer Não adianta Fungir Sim, eu sei Eu não sei Se é amor Ou paixão Ou paixão Que nos faz Belirar E sentir Tanta noção Eu não sei Se é amor Ou paixão Ou paixão Que nos faz Belirar E sentir Tanta noção Zero pro clube do Remo Carabal Carabal O furioso do Marajó O animal que balança as multidões O Carabal que sacode tudo A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem Eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais Vou além Vem Chega mais perto Vai conhecer A cada dia que passa eu fico Já quatro a gente vai comemorar o aniversário dela Eu fico louco por ti Com esse corpo lindo eu chego mais Vem Chega mais perto Meu bem Não faz assim E aí Comigo Não me diga não Meu amor Vem pra mim Fale, refale, mexe esse corpo Vem comigo Dance, me lance Nesse swing E vou contigo Não me diga não Meu amor Vem pra mim Fale, refale, mexe esse corpo Vem comigo Dance, me lance Nesse swing E vou contigo Não me diga não Meu amor Vem pra mim DJ Neto O nosso DJ que deu por dar pé inicial aí Neto E a galera do Manemoto Obrigado Alô Alô Baby Baby A gente terminou E agora o que restou Só lembranças de um grande Você foi muito especial Que legal Mas que legal Como é que foi, hein, cara? Foi te conhecer E agora? Agora te desejo felicidades É de coração, é pura as verdades Você merece ser feliz com outro alguém 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 Era tão gostoso, tão lindo o seu jeitinho Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor Agora o que me resta é encontrar alguém Que tenha as qualidades que você tem Que a família dela não se envolva um romance a dois Minha amiga Luciana Para isso daqui com a gente Quer dizer que já estou Representante do Carabal Vai Santa Catarina Alô, Luciana Um abraço pra você, menina Carabal Arregistrando no CD do Carabal Boa noite 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 Boa noite